Bom, você sabe que todos os dias a gente traz os números atualizados do Covid, né? Com o nosso Revista Informa. E hoje, gente, a gente fala dessa iniciativa super bacana aqui no Piauí, que é um grupo de voluntários entre profissionais da comunicação e também profissionais da saúde que se reuniram para fortalecer ainda mais e conscientizar ainda mais a população contra o Covid-19. Eles divulgam depoimentos nas redes sociais e abordam ainda as gravidades dos números crescentes que a gente vem vendo todos os dias aí, vivenciando todos os dias no nosso estado, né? E a gente vai conversar agora com uma das voluntárias, né, desse grupo que é a social mídia, a nossa querida Suzy Oliveira, que vai falar com a gente hoje. Bom dia, Suzy. Já tá ok, Júnior? Bom dia, Suzy. Tudo bom? Bom dia, Stefânia. Tudo bem? Prazer receber você aqui, principalmente pra falar ainda mais sobre essa iniciativa de vocês. Conta pra gente como foi essa iniciativa, quem faz parte desse Instagram voltado pra sociedade, pra trazer informação, pra trazer o número dos Covid, cuidados que a gente deve ter. Olha, a gente, diante de toda a dificuldade que estamos passando, né, observamos o nascimento de uma página chamada Cancele a Covid em âmbito nacional e vimos a pertinência de trazer também uma versão local da página, né? Porque a gente vê os dados lá do Eixo Rio-São Paulo ou de outros estados e nos parece, às vezes, um pouco distante, né, da nossa realidade. Então, a gente compreendeu que trazer os dados daqui também do Piauí, depoimentos de profissionais da linha de frente, seria efetivo, né? Seria conscientizador pra que as pessoas pudessem entender o tamanho da pandemia, né? Às vezes, a gente observa esses números diariamente na TV, né? 4.249 mortos e a gente não tem realmente a noção disso numericamente. Mas é importante que a gente não naturalize, né, esse tipo de ocorrência, porque esse não é o natural. Então, essa é a intenção da página Cancele a Covid Piauí, pra que a gente possa manter essa conscientização e também estimular as pessoas a terem atitudes que cancelem o vírus, né? É verdade, Suzy. E quem faz parte desse grupo que você citou aí, Suzy? Olha, hoje a gente tem a colaboração voluntária de alguns profissionais da área de comunicação, temos redatores, diretores de arte, editores de vídeo, porque você vê aí a página, quem tiver em casa quiser acessar, né, Cancele por VDP, vai observar que a gente tem posts estáticos, a gente tem vídeos e tudo isso requer trabalho, né? Requer horas dedicadas. E também temos as pessoas que se voluntariam a participar desses vídeos, por exemplo. Nós recebemos a doutora Liceana Pádua, a doutora Luana Shaib, a enfermeira Ana Cláudia da Costa e muitos outros voluntários que acreditaram na causa e estão colocando o seu rosto e a sua voz em prol disso. E estamos também com novos vídeos encaminhados, porque as pessoas precisam compreender, né? Principalmente os profissionais da saúde que já estão nessa batalha há mais de um ano, né? A gente já está em abril de 2021 e esses profissionais continuam indo ao trabalho e voltando às suas casas e tendo que fazer esse trabalho tão arriscado e salvando vidas, né? É muito complicado. A gente separou um vídeo já de um depoimento de uma das pessoas que são voluntárias também, que fazem parte do voluntariado do Cancela Covid-P. Vamos ver. Nós, profissionais da área da saúde, estamos exaustos. Estamos há mais de um ano nessa pandemia. Sem férias, sem descanso, para poder cuidar da população, de vocês. Então, eu peço que vocês fiquem em casa e nos ajudem. Você, fique em casa. Se sair, use máscara, use álcool em gel. Lave bem as mãos sempre. Água e sabão. Evitem aglomerações. Porque isso previne. Isso é essencial nesse momento. Perder um ente querido, perder um amigo, sentir isso na pele. Nós não queremos. Então, eu convido todo mundo para, juntos, cancelar o Covid-P. Tá aí, Suzy. Muito bacana, né? Bom, gente, eu quero convidar vocês aí de casa a seguir a página Cancela Covid-P, que é uma página muito informativa, traz muita conscientização sobre esse momento que a gente está vivendo. e esse é o objetivo da página, né? É, Suzy, trazer essa informação, uma informação mais clara para quem está aí acompanhando a página de vocês, né? Cancela o Covid. Exatamente. No início, a gente se cumprimentou falando tudo bem, tudo bem, mas, na realidade, é que não está tudo bem 100%, né? É, Suzy. E a gente precisa agir e tomar essas atitudes de prevenção, de proteção, não só para a gente individualmente, mas para o outro, né? Pensar no outro, para que isso passe, né? E a gente possa dizer com tranquilidade, no futuro próximo, que realmente está tudo bem. É verdade. Eu agradeço muito o espaço, viu? Eu sempre falo aqui, a gente tem que pensar na gente, mas a gente também tem sempre que pensar no coletivo. Eu que agradeço, Suzy, por você e todos os outros que fazem parte dessa página, estarem aí à frente, trazendo informação, conscientização à nossa população. Muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Até a próxima. Tchau, beijo. Beijo. Gente, segue lá, tá? CancelaCovidPI, para você ter informação, para você ver depoimentos aí, que você pode ver mais de perto o que está acontecendo realmente dentro do nosso estado, da nossa população, em meio a essa pandemia que a gente está passando, tá bom? Ó, e...